Marcos Vieira é o nosso deputado estadual. Nosso município é essencialmente agrícola e Marcos Vieira esteve sempre presente no nosso município, apoiando principalmente a agricultura familiar. E nós, de São José de Serrito, apoiamos Marcos Vieira pela honestidade e pelo trabalho, pelo compromisso que ele tem com os pequenos municípios. Marcos Vieira é o nosso deputado estadual. Marcos Vieira